a ignorância e estupidez eu acho os maiores problemas da sociedade moderna a muitas pessoas boas mas menos educadas ou educadas com elementos de propaganda que não sabem o que que é bom que que é mal não não qualquer educação se você não pode entender o que é bom que é ruim essa educação é ruim né hoje eu tô aqui para falar sobre beleza e sobre moda há muitas mulheres deixando o cabelo grisalho crescer e falando que isso é muito bom porque tinta de cabelo provoca câncer e do outro lado também é ruim porque deixando muito lixo nem muita química na natureza usando tinta de cabelo por isso eu não vou tentar eu não vou pintar não vou pintar cabelo vou deixar cabelo natural blá 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 é bom para a saúde é bom para 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 nosso planeta eu não vou pintar cabelo e ponto né mas mas no mesmo tempo usando um monte de máscaras assim naturais de embalagem plástico de plástico deixando plástico como lixo né beleza né usando muito assim maquiagem que base de base base de antes base e sendo assim então natural monte de lixo de plástico com monte de produtos desnecessários e com esse cabelo natural grisalho bonito eu odeio essa moda eu acho mulher de cabelo grisalho feia eu acho isso é falta de assim é claro que liberdade hoje em dia podemos fazer qualquer coisa qualquer assim qualquer tipo de penteado mas na minha opinião isso é nada lindo isso é nada nada de moda isso é bombagem se contar porque temos tanto porque todo mundo é tão bom temos que falar muito da das coisas positivas mas vivemos na merda porque se o mundo tão bom falar viver na som positivo blá 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 cor de rosa porque temos sociedade e planeta tão horrível porque temos tanto lixo no planeta até nos países mais civilizados se todo mundo é tão legal porque temos tantas doenças se tudo é tão saudável mesmo doenças provocadas pelo pelas infecções pelo pelas poluições né porque temos isso se todo mundo é tão legal todo mundo é tão natural natural plástico reutilizado moda saudável mesmo esse essa moda dica sim claro que se você deixa o cabelo grisalho e não usa essa merda assim é melhor se falar desse jeito é bom para planeta né você usa menos química 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 na cabeça você não não joga no lixo né pintando o cabelo duas vezes por mês né não deixando lixo de plástico não deixando química é bom mas do outro lado se usar 10 máscaras na no cabelo se usar um monte de um monte de outras coisas é um problema mesmo problema mas maioria das pessoas são assim tentando ser bom e natural em um aspecto e deixando três quilos lixo por dia no outro né se falar do bom do estilo de vida natural é outra coisa é outra coisa você tem que ser fazendo você tem que ser natural em tudo ou apenas natural ou ser daquele nível natural para não provocar outros problemas né tudo é muito mais complicado que o problema de hoje em dia que as pessoas gostam das coisas simples né preto e branco sim e não não deve ser e deve ser provavelmente e quem sabe e metade por metade e essas respostas complicadas a esquerda ou direita mais simples né mas no centro pode ser problemático de identificar em todas as coisas as pessoas gostam fazer às vezes sim às vezes tem ladrão e tem vítima mas normalmente tudo é mais complicado pensa nisso